Fala pessoal, aqui é o Rick e dessa vez eu estou trazendo um vídeo aqui das respostas das perguntas que vocês fizeram nesse vídeo aqui. Bom, mas antes de eu fazer as respostas, tudo, responder todas, eu queria agradecer a todos aí que se inscreveram no meu canal e que veem os meus vídeos da like, que comentam e que participaram das perguntas, porque eu alcancei 100 inscritos! Aê! Adorei! Então... Tipo, eu fiquei muito feliz com isso, eu sempre pensei ali, né? Eu ficava contando todo dia os inscritos pra ver se chegava, né? A 100 e chegou! Então, eu estou muito feliz com isso e espero que continue, assim, pessoas se inscrevendo bastante no meu canal, comentando, dando like e a todos esses que já se inscreveram, vocês que estão aí comentando, assistindo meus vídeos, obrigado! Valeu, isso ajudou muito! E espero que continuem me ajudando, viu? Que eu não estaria aqui se não fosse vocês que me ajudem! E também eu queria agradecer também especialmente a Kali, que vive participando dos vídeos comigo, agradecer o Célio Games e o Apocalipse, que eles me deram muita força no canal, também me deram ajuda pra caramba, sabe? E, mas especialmente vocês que se inscreveram e que assistem aí, que comentam. Bom, vamos começar aqui então! A primeira pergunta vai ser do Thiago Sena. A pergunta dele é... Qual é a idade de você e da Kali? E qual é o emprego dela? Bom, a minha idade, eu tenho 19 anos. E o emprego da Kali, ela trabalha numa glicheria. E a idade da Kali é confidencial. Se você sabe a idade dela, dá uma olhada aqui. Bom, vamos para a próxima pergunta. Canal Dupla de Marmanchos. Por que no Brasil existe tanta roeragem? Roer, roer, roer. Bom, por que no Brasil que foi o início dos roer, cara? O Brasil é todo roer, velho. Os outros países se pagam lá de roer, mas não são não, velho. Aqui os BR original é aqui. Roer é aqui. Nasce... Já nasce desde... Sempre já nasce roer, cara. O cara já nasce fazendo roerzagem já, total, mano. Então, tipo... A prova total dessa roerzagem é os comentários que tem nesse vídeo. Na moralzinha. Bom, vamos para a próxima. Alex Schor, por que não corta a barba? Bom, eu não corto a barba pelo seguinte fato. Quando eu estou com a barba assim, grande, do jeito que ela está assim, eu pareço mais velho, sabe? Se eu corto ela, eu fico parecendo uma criança de 5 anos, cara. Eu fico muito mais novo. Dá uma sensação esquisita, sabe? Então, esse é o motivo pelo qual eu não corto a barba. E também porque a Kali gosta de barba assim, eu também gosto. É ficar mais a minha cara, sabe? Ter uma barba desse jeito. Bom, vamos para a próxima. Gabriel Barandir perguntou. E aí, Rick? Saudações ao seu amigo de clã, o Time Freedom. Saudações aí a todos do clã, o Time. Eu gostaria de saber de onde surgiu o seu nick de ninja. Bom, esse nick saiu da época do Grand Chase Sessão 1, mano. Tipo assim, ele saiu como um nick de sorte, vamos dizer assim. Que antigamente eu usava um outro nick, que era meu nome e meu sobrenome. Só que eu nunca consegui fazer nada no Grand Chase, tá ligado? Nunca consegui liberar um personagem, nada. Tipo, na época do Sessão 1, liberar alguma coisa era muito difícil. Quem jogou sabe. E então, um dia eu resolvi criar uma conta nova. E eu coloquei assim, ah, vou colocar Rick Ninja. Porque eu gostava do personagem ninja do jogo, que era o Lass, esse cara aqui. E então, tipo, por esse fato, eu acho que eu coloquei Rick Ninja. Eu falei, ah, vou jogar aqui. Eu fui jogando, não liberei o ninja que eu queria de fato, mas eu liberei outros personagens. Eu liberei o Ronan, um arcanista lá. Eu liberei o Druida, que é um cara com machadão. Tipo, era mó legal, sabe? E eu gostei muito. Aí, por ter feito isso, sabe? Eu pensei, ah, o Nick me deu sorte, sabe? Esse nome me deu sorte. Aí, eu sempre fui usando. Em todos os outros jogos que eu criei conta, sempre é Rick Ninja. E, tipo, às vezes, como tinha várias contas, aí não podia usar o mesmo nick que eu variei. Eu colocava Rick TNinja ou T-Rick Ninja. Então, por isso, daí que saiu esse nome. Bom, vamos para o próximo. Jack Selling. Você já usou hack ou pretende usar? Não. Eu nunca usei hack e nunca vou usar. Hack, para mim, é coisa de cotoco, sem skill, quem não manja dos paranauê. Bom, vamos para a próxima. Aldo Jr. Gosto da fruta? Gosto. Gosto da fruta Kali. Essa é a minha fruta favorita. Pronto. Vamos para a próxima. Sam Games. O mestre... O time. Perguntou. Dalyman, como eu faço para conseguir uma camiseta da Giorgia Armani com seu autógrafo? Bom, você só precisa mandar aqui para a Foz do Iguaçu, que eu autografo e mando de volta. Só que isso vai sair dos seus custos. Eu não vou pagar nada. Bom, vamos para a próxima. O Migueléas Prilima. Perguntou. Ovo ou a galinha? Bom, eu acho que eu prefiro a galinha, cara. Porque, tipo assim, se eu tiver um galo, depois de um tempo, a galinha vai botar um ovo. E caso eu não queira esperar, dá para fazer um frango frito, né? E um pastel de flango. Vamos para a próxima. Jonathan Eves. Rick, qual o seu maior número de inimigos mortos em uma partida? Bom, agora você me pegou, cara. Puts, velho. É uma pergunta muito foda. Porque, tipo... Eu sempre gostei, assim, naquele mapa, invasão continental. Sempre. Aí você deve estar pensando... É, mas você gosta desse mapa porque você é comando. Não. Não é por isso, não. Eu gosto desse mapa com qualquer classe. Eu sempre me dei bem com ele. Tipo, ele lembra bastante Call of Duty 2, assim, que eu jogava, medalha de honra. É... E eu gosto, sabe, daquele mapa. Eu sempre me dei bem nele. Então, como aquele mapa é um mapa grande e tem como fazer bastante kill, Eu já cheguei a mais de 40 kills, já passei. Então, acho que deve ter ficado entre 40 e 50 kills. Sim. Não tenho certeza. Acho que foi por aí. 40, 50 kills. Foi por aí. Bom. Vamos para a próxima. Falcão BFH. Rick, para você. Quem é o melhor jogador de BFH? Não vale você mesmo. Bom. Todo mundo considera o melhor jogador de BFH. Com certeza eu não sou. Mas, também, eu nunca parei para pensar, assim, cara, Ah, esse cara é o melhor de todos. É o cara mais foda que tem. Não. Eu nunca fiz essa analogia, assim. Nunca pensei nisso. Mas, eu conheço uns caras, assim, que me dão trabalho, tá ligado? Tipo, assim, que falam, ah, esse cara é difícil de matar. Esse cara eu não gosto de matar. É, esse cara no server vai dar trabalho. Que são, geralmente, é o The Vanguardian, é o Hashiba. O Trimili, que eu vejo também, ele dá um trabalhinho para matar. Ele é bem chatinho. É, o Cássio também é um saco para matar ele. É muito chato. Alguns caras da SGT, acho que é. São Alpino, Troia, esses caras aí. O, os caras da Troll, eles me amam também, né? Esses caras aí, eles adoram eu. Então, você já sabe como é que é o problema. E, também, qualquer Gunner nível 30, para mim, já dá trabalho. Eu já não gosto de matar. É muito difícil. Bom, vamos para a próxima. Emerson Vitor Gomes perguntou, Por que você não grava vídeo de Gunner? Bom, eu já gravei um vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês não tenham visto. Esse aqui, o link aqui. Bom, mas, eu não gravo muito vídeo de Gunner, porque eu sou muito ruim. Vocês vão ver no vídeo. Eu sou horrível de Gunner. Cara, eu sou terrível. Eu não sei jogar de Gunner. É a classe que eu não sei jogar, sabe? Minha ordem fica assim. Comando, depois vem o soldado e depois vem o Gunner, tá ligado? Porque eu sou horrível de Gunner. Por isso que eu não gravo muito. Bom, a próxima pergunta foi do GLRF, Júlio Júlio. Riki, você e a Kali estão namorando há quanto tempo? Bom, eu conheço a Kali já, tipo assim, há uns dois anos, assim, dois anos e meio. Só que a gente começou a namorar, assim, no ano passado. E dá, tipo assim, um ano e meio no total, assim. Praticamente, de namoro. E a gente namora há um ano e meio. Logo, logo a gente vai fazer dois anos. Bom, vamos para a próxima. Bruno C. Kali, por que você fica agitado com a sua MK1? Tipo, o Riki vai na karma e você sai metendo tiro. Não, não, Kali. Isso foi tudo errado. Eu não sou calmo, não. Vixe, dá um desespero usar aquela sniper rápida, rapaz. Ainda mais quando o Gunner tá vindo pra cima de mim. Tipo, fica... Ó o bicho vindo, mano. Ó o bicho vindo. Fica atirando que nem louco, velho, com aquela sniper. E, geralmente, você deve estar falando porque a Kali fica mais à mostra, né, com a sniper dela. Mas, às vezes, é pra distrair alguém ou pra me proteger. A Maria, às vezes, ela me salva muito, cara. Muito, muito. E pra se servir de isca também pra alguém, tá vendo? É arriscado. Ela morre bastante até. Mas, geralmente, funciona quando a gente quer matar um cara chato ou gravar um hack, tá? Tá no time inimigo, alguma coisa parecida, entendeu? Mas é por isso que ela é bastante agitada ou porque ela fica mais à mostra. Bom, vamos pra próxima. Banhando BFH. Rik, se a linda Kali usasse a Imbot, o que você acharia? Ou o que você faria? Mande um salve aí. Bom, salve aí, baiano. E, tipo, cara, eu nunca pensei nisso porque eu nunca imaginaria que a minha namorada usasse a Imbot, tá ligado? Usasse hack ou qualquer coisa. Porque, tipo, ela joga bem. Eu acho que ela joga muito bem até. Então, eu não acho que ela ia precisar de hack. Mas, se ela usasse, eu ia denunciar a conta dela. Legal? Eu ia denunciar, bloquear aquela conta. Eu ia falar pra ela criar uma conta nova. Eu ia ficar muito decepcionado. E ia perguntar o porquê, o motivo dela usar hack. Porque ela não ia precisar. E eu acho que eu faria isso. Bom, vamos pra próxima. Luffy Games. Por que ninguém bane o Flávio Valmeida? Ele usa hack faz tempo. Bom, eu também concordo com você. Essa é uma pergunta que devia ser feita pros caras lá da Punk Buster. O cara é chato, mano. O cara usa hack, é um babaca, mano. O cara, velho, o cara, tipo assim, ele usa hack, se paga de fodão. Aí você fica matando ele, matando, 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 matando. Aí você morre uma vez pra ele. Aí o cara te fala. Ah, você é easy, que que é noob, mano. Porra, mano. Dá uma raiva de cara assim, mano. Aquele cara é muito idiota. Na moral, mano. Odeio ele. Bom, vamos pra próxima. Joey Domingos. Então, vai aqui a minha pergunta. O que você acha do comandante Enric Von Smithson e do general Tom Chester? E se você sabe algo a mais sobre ele? Bom, eu acho legal essa historinha assim de que os dois comandantes, tal, de cada facção. Eu gosto muito dos dois. Eu prefiro o comandante Nacional, é claro, porque eu jogo de nat direto. E eu acho eles muito da hora, tá ligado? Muito legal mesmo. E eu sei que os dois são os dois, são dois programadores do jogo, desenvolvedores, eu não sei. Eu vou deixar aqui o link pra vocês verem um vídeo onde mostram os dois. Tá aqui. E também eu acho errado os Royals. Assim, tipo, eu não concordo muito com a ideia deles. Porque, teoricamente, de acordo a história, os Royals declararam guerra aos Nationais depois dos Nationais terem feito uma piadinha sobre bigode do rei Royal. Depois de eles terem feito piadinhas, cara. Simplesmente piadas. Então, tipo, cara, os caras não aguentaram uma piadinha e vão declarar guerra, mano. Que coisa mais retardada, mano. Ah, é louco. Bom, vamos pra próxima. Ah, o do Júnior, de novo. É, se todo é RS e todo é SA, todo é RA? Caralho, que pergunta maluca é essa, mano? Bom, olhando aqui, assim, se todo é RS e todo é RA? Não, pra mim, todo é RS. Porque foi a primeira coisa que aconteceu, mano. Entrigado? Pra mim, é a primeira coisa que vale, velho. Os caras falaram que é RS, então é RS. Acabou. Bom, vamos pra próxima. Bom, essa pergunta é legal. Por exemplo, porque geralmente eu adiciono meus pontos de skill de acordo com a arma que eu vou estar usando. Então, se eu vou jogar de pistol, eu vou deixar ele sheer full e invisibilidade full. Então, tipo, não vai sobrar muito ponto pra mim adicionar em disparo perfurante. Então, não vai ter necessidade de usar uma sniper. Porque sniper sendo disparo perfurante é muito ruim, tá ligado? Não fica muito eficiente. E também, que geralmente quando eu tô de pistola, eu vou avançar mais. Vou ficar mais perto dos caras. Então, não tem necessidade de eu ter uma sniper. E eu jogo de dual sniper porque eu vou estar com disparo perfurante. Então, tipo, eu não vou avançar muito. Então, com disparo perfurante full, eu vou precisar de duas snipers, geralmente. Quando um acabar a bala, eu tenho a outra pra usar. Então, por isso que eu sempre uso dual. Uma vez eu já usei até dual faca, pra ter uma ideia. É bem engraçado. Você fica trocando as facas lá, dá um dano bem rápido, assim. Dá pra matar um cara sem ele saber. Mas se o cara estiver longe, é bem difícil. Aí, fudeu. Bom, vamos pra próxima. A próxima pergunta é do Estevam Baldo. O cara que mora aqui na minha cidade. Por que você mora em Foz do Iguaçu? Bom, é porque eu nasci e cresci aqui em Foz. E é uma cidade legal. É uma cidade boa. É do lado do Paraguai. E faz um calor sinistro aqui. E um frio sinistro também. É uma cidade tudo errado. Mas é uma cidade legal até. É uma cidade boa. Só que na metade do ano que vem, eu estarei mudando pra São Paulo. Então, só mais um pouquinho aqui. Aí eu estarei morando em São Paulo. Bom, vamos pra próxima. Teixe Anisico. Biscoito ou bolacha? Cara, essa pergunta foi a mais engraçada que eu vi aqui. Na moralzinha, eu achei muito engraçado. Eu ri muito a hora que eu li isso. Bom, eu sou a favor dos bolachas. Porque, tipo, eu sempre fui. Ah, bolacha. Mãe, traz uma bolacha no mercado. Ah, pai, comprou bolacha? Tipo, sempre foi bolacha. Pra mim, biscoito é isso aqui, ó. Que é o famoso cookie. Pra mim. Eu sempre achei que biscoito era isso, sabe? O resto era bolacha. Bolacha com sal. Bolacha encheada. Bolacha de maisena. Sempre bolacha. Bom, vamos pra próxima. As próximas, na verdade, vai ser as dos engraçadinhos do meu canal. Que fizeram perguntas indecentes, vamos dizer. Bom, vamos começar aqui com a do Hashiba. Bom, o Hashiba perguntou. Qual é o tamanho do seu pênis? Bom, o tamanho do meu pênis, mano, é do tamanho suficiente para agradar a minha namorada. Só não falo em centímetros em tamanho, porque eu acho que eu não quero diminuir você ou outra pessoa, tá? Vamos pra próxima. É verdade que a Kali faz fio terra em você? Não, não é verdade. Ela não faz fio terra em mim. Se você quiser sugestão sobre esse assunto, você vai ter que perguntar pra outra pessoa. Bom, se o teu namorado quer fazer fio terra em você, velho, não adianta perguntar pra mim. Eu não sei sobre esse assunto. Bom, vamos pra próxima. É verdade que o Triki gosta de peru? Pergunta do Dark BFH. Bom, eu acho que ele gosta sim, velho. Porque em todo Natal, eu acho que ele deve comer peru, velho, tá ligado? No final do ano, Natalzinho, família reunida, ele deve comer peru. Bom, mas eu acho que você devia perguntar pra ele. Talvez ele deve saber mais sobre esse assunto. E agora vamos para a última pergunta. Bom, essa pergunta foi do Skiller e Games. Eu quis deixar pra ela porque ela foi a mais cruel, cara. Vamos lá. Canta só o refrão dessa música. Aqui tá a música daquele Ki, que é Cachorzinho. Se não cantar, minha pergunta não valeu nada. Bom, olha a música que eu vou ter que cantar. Eu vou colocar o trecho aqui pra vocês. Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho, a sua iguana tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho, a sua iguana tá chamando Tá. Agora eu vou cantar esse trecho. Tá, vai eu. Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, o seu dono tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, o seu dono tá chamando Meu Deus, cara, que vergonha Ai, cara, não sei se eu vou parar esse vídeo não, velho Eu sou horrível cantando, odeio cantar, cara E a hora que eu li, assim, eu imaginei Pô, se fosse música em inglês, isso deu, cara Eu sou horrível cantando música em inglês Eu sou horrível falar em inglês Então, bom Eu respondi as perguntas que estavam lá Eu vou postar esse vídeo aqui, tá bonitinho E espero que vocês gostem Deem like Se inscreva se você não é inscrito E se você já é inscrito, comenta aí Deixa a sua ideia aí que eu vou ler Eu leio todos os comentários do meu canal Nunca deixei de ler E também eu tô pensando em fazer umas ideias novas Se você tiver alguma sugestão, alguma ideia aí Pode deixar aí nos comentários que eu vou ler Se for uma ideia legal, eu vou te dar os créditos Não se preocupe Eu sempre dou os créditos aos setores E também, por exemplo, eu tô pensando em fazer uma ideia assim Se vocês acham, se vocês gostaram dessa ideia Vocês podem comentar aí se vocês gostaram De fazer, tipo, o jogo da semana Por exemplo, um amigo meu me deu essa ideia Pegar uns jogos, assim, aleatórios Jogar ele e postar um vídeo dele Tipo, mostrando alguma ideia Se o jogo é da hora Por que eu gostei O que eu não gostei do jogo, sabe? E eu vou começar essa ideia aí E espero que vocês gostem Se vocês acharem legal, comenta aí Dá uma ideia pra mim Que isso ajuda bastante E de novo, gostaria de agradecer a todos que participaram Até mesmo aqueles que fizeram piadinhas E espero até o próximo vídeo aí Eu quero que, quem sabe, eu não faça de novo esse vídeo de perguntas Pra dar chance àqueles que não participaram Participar E aqueles que já participaram, participar de novo Se quiserem Bom, é isso mesmo Valeu a todos Espero que tenham gostado E... valeu Abraço Fui E... valeu a todos